Aê menino! Vem aqui devagarzinho E aí o outro lado aí Na perna Aê A escadeirinha hoje pai Aê Chegou Olha a caminha dela E ele deve estar segurando Para urinar Olha Derrubou a água E os outros estão tudo fundo Olha Urinou no cachorro aí Vagabundo Olha lá os outros abarão Eu botei no vídeo Botei lá no canal Falei aqui ó É filme Dois tipos É mesmo Esse já foi um filhote Já foi Tô ligando Você quer um filme? Qual o filme você quer assistir? Se atrapalhou ele? Eu não quero, tá não? Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom na paz e no sossego? Gigante tá aqui só de boa Lucas tá aqui só de boa também Foi quem adotou aí os dois Esse aqui no caso vai pra roca né Lucas? E o outro Vai ficar em casa Então gente Eu abri até as três baias aqui pra ele Tá aberta as três baias Tá andando as três baias Aqui pra ficar mais à vontade Olha lá Olha lá Já vem pra outra Aí o bacana Igual eu tava falando com vocês Em relação a essa questão aí O bom que ele entende comportamento Inclusive mesmo tem conhecimento com ele Que é adestrador E môncio Já pegou Uma broca né Lucas? E o grandão lá que você pegou? Conta aí pro pessoal Como é que foi A situação Era môncio? E ele já era adulto né? Três anos E brabo O chartei foi pior O chartei foi pior? Nossa Aqui já veio pra cá Môncio foi show show desse jeito Nem os donos pegavam mais Vou falar que isso é a verdade Que é complicado Agora No caso mesmo Como é que vai fazer? Uuuu Que chão Anapona Ou tem a capa aqui Pra colocar aí em cima Pra não Nem sujar essa capa bonita sua aí Não môncio Essa capa aí é top Quero não colocar ele lá Vê Vê aí Que jeito que dá pra pôr Só pra ele colocar buzão assim Não deixa aqui vencido assim Nem pra qualquer coisa Fica com as coleiras Aí você manda a caixa e você manda as coleiras? Vai ficar soltão lá? Lá tem? Não, mas vai poder segurar, moço Porque vamos supor aqui, ó Ele Segura aqui, só pra você ver Você tá vendo que ele fica só brincando Como é que ele vai segurar ele pra arrastar? Então é só pra ter contra Não, segura aqui, você vê? Anda com ele, só pra você ver Anda com ele Eu tô falando Não tem que ter uma coleira Ele já sabe o que tá comendo, pode servir, olha lá Qual que é uma das duas vasilhas? Aê, safado Pode comer aí à vontade Ele é, ele é, ele é de boasão Vamos deixar ele comer aí de boa E... Você viu aí, tipo assim, vamos supor Se você quer colocar em algum outro lugar Ele sai arrastando rápido demais E essas coleirinhas finas não aguentam não, estoura tudo Tem que ser dessa daí pra mais foco Ó, aquela dali até que aguenta, sabe? Mas, aquelas fininhas Você tá falando que você tem LED daquelas... Mas o material... Aguenta, ué? Levar a placa de um milhão, olha lá A de um milhão e a de cem É da hora, né? É massa, né? O ruim é que o YouTube não tá entregando mais o conteúdo do Boob Agora tem que pagar pra entregar E é só Ó, nessa aqui com certeza não cabe O Boob Vai caber nessa Essa aqui cabe, essa aqui Pra abrir ela, aperta aqui É bom que dá pro senhor assistir agora Ó, nas vasilhas que eu tenho que lavar Vou folhar viu o negócio Eu não lavi nem as vasilhas Deixa eu ver se tem um dos copão aqui Tá de jeito também? Olha o copão que ficou Qual que você quer, Riviache? Ou água? Ah, com certeza Deixa eu ver se tem mais aqui Aqui só tá o... Só a ripoca É pra uso também Tá Ô, Rivi Você tá tudo tentando sair, né? Nossa, você sai daqui Vem pra cá Vai dar pra que eu fundar um presente, né? Vamos lá É Trezentos minutos É pescar de boa Ó, mas a língua Achei que tá por uma Vai tanto correr Paparãozinho aqui É, mocinho Você pega A roupinha Essa é a larica Essa também tem o quê? Dez anos quase já Tem É que veio pra cá Pra pequenininha Foi Acho engraçado que ela não mudou nada O comportamento E ela tá no cio Barão tá lá solto com ela Só que o barão não faz nada É Porque como ela é castrado Aí acabou aquela vontade Que tinha de cruzar Mas de vez em quando Ela ainda Bera Bera é a outra lá Quando entra no cio A blanca A blanca Poxa, doidinha com ele Só que eu não ponho os dois juntos Porque ele já tá ligado, né? É, mesmo que Falei que você ia entrar É, mesmo que eu não ponho os dois juntos É, mesmo que eu não ponho os dois juntos Eita noz, hein? Refrescou, hein? Gostava da água demais Barão, barão não É, magno O que eu tinha aqui também E, vamos lá Era só ver, menino A piscina com água Eu mergulho A hora que ele mergulhava Ele enfiava a cabeça Olha lá dentro Se jogasse, por exemplo, qualquer coisinha Que caísse na piscina Fosse pro fundo Você pegava Você pegava Opa, aí, moço Chegou o homem Aê, menino Fica aí Pode entrar? Aí o rapaz aqui Vai adotar os cachorros aí Aí nós vai esperando Esse cachorro era pra... Café real Cerro uns lá pra ele Pra ele começar a ficar mais zento Pra ele ficar mais zento Agora é difícil Esse negócio do cachorro Matar e comer Muitos só matam Onde ele sentar? Aí Aê Boa, garoto Esse é o bravão Violento Esse é o violento Joga pra aí Vê se ela para aí Boa, garoto O problema dele também é ansiedade Você viu, né? Fica muito ansioso Mas tem uns 4 dias que eu tomo banho Sabe como é que é bom deixar os cachorros lá no fundo? Você viu que você chegou e os cachorros estavam tudo no fundo, né? Eu tava bem mais de boa Eu tava ali nos 3 caninhos Aí Eu fico bem mais tranquilo Agora quando tem muito cachorro perto Ele fica ajeitado demais Ainda mais um pra ele Eu gosto Boa, garoto É, veio pra fora Então, pessoal O Lucas já deu um grau ali no cachorro Já o cachorro comeu na mão dele Ele vai nessa caixa Se você pegou a mãe aqui, como é que abre o jeito, né? Aí Nós vamos colocar ele aqui dentro Só que aí Vamos embora Vamos pôr ele aqui primeiro Depois nós pegamos o gigante, né? Se nós for tirar ele ali pra pôr ele Ele caçou Vai ficar agitado Então, beleza Ó Traz ela aí Vamos colocar ele O dia que veio, veio numa caixa Mas a caixa que eu dei Era maior, sabe? Cadê? Eu acho que Ah, não era o mesmo tamanho Vamos colocar Abra aí Vamos colocar Jogar uns petisquinhos lá dentro aí Segura aí Deixa eu pegar aqui Você já entra aí Nós já Joga lá dentro aí Opa Joga mais Isso Vai, vai Vai, vai Não quer ir nada Não vai ter que Qualquer coisa A gente Vira ela de boca pra cima Vira ela de boca pra cima Ele já tá começando com um pouco a agitada Eu vou segurar ele aqui, ó Põe as patas dele ali Calma 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 Pega a caixa aí Calma Você viu como é que veio Quando ele dá um spinote Põe a pata dele ali Calma Tenta descer as patas ali Eu tô segurando na boca Vai põe as patas dele ali Segura a caixa pra não tomar Calma 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 Aí vai teixan Vag trees Vai Agar Apat Apat Agar Vai Eu tô segurando Calma, espera relaxar um pouco, espera relaxar um pouco, ele é, agora o bom aqui é segurar ele e puxar a pata de lá embaixo, acho que ele desce, segura sim, segura aí, foi, é um pouco assim, travar duas, pronto, tirou, safado demais moço, aí você viu na prática o que é fácil né, é o desafio, é o desafio menino, e o outro só tem tamanho safadeza, como é que pode né, agora se fosse um desse tamanho, com um comportamento desse velho, ó, ia ser difícil, é bonito né velho, no caso, a gente vai pôr o grande aqui, puxa o banco e o outro vai aqui né, será que o tamanho, quer medir, eu acho que é do tamanho disso ó, desse tamanho né, relaxa negão, tá emburrado, virou as costas, safado, cavalo, vai negão, ia andar radicar, viu, ele é comportado pelo visto, deixa eu fechar a outra ó, só pra ter um controle melhor, aí passa lá na, pra trás do banco, ó, eu já indo abrir a porta até pra trás, ó, meu Deus, a mão, a mão passando, é, menino, é o desafio, tá vendo aí, não é qualquer um que pega não, aí, aqui é dia eu trouxe o cachorro no banco traseiro, agora ele tá indo no banco traseiro também, só de boa, é negão, eita nossa, e, ó que bacana aí, tem a capa e tudo pra proteger, mas ele não importa muito com esse negócio não, o banco ia ter um couro bonito aí, aí, vamos pôr um cachetinho, ó, vai por causa do peso aí, deixa eu colocar aqui, aí, eê, menino, e o bom que aqui, ó, você falando de ventilação aí, ela tem ventilação de todos os lados, atrás, e dos lados, e na frente, essa aí é boa, é isso, qualquer lado que ela vira tem ventilação, eita negão, veio de montos claros, agora tá indo pra capitão, capitão? Capitão é nerd, então pessoal, é isso aí, hoje a gente passou aqui pra poder falar com vocês um pouco em relação à adoção dos cães, um tá indo pra fazenda, e o outro vai criar na casa dele, e isso daí é o que o cachorro realmente precisa, o bom é que ele sabe de adestramento, sabe mexer com comportamento, é uma coisa totalmente diferente de alguns outros, outras pessoas que às vezes querem adotar, mas não tem conhecimento, é, hoje é, porque tem gente que não sabe, tem gente que quer adotar um cachorro desse, quando chega ali, pega, igual você pegou nele, né, beleza, aí era que então, e aí, aí corre, solta o cachorro, então, a gente percebeu aqui que muitas vezes quando ele dá aquele surtinho, que a gente segura ele durante um pouco de tempo, e até sucesso, então, o bom mesmo tem que pôr o que? A coleira, quando ele tava conversando, vai tirar a coleira, vai deixar a coleira, e vai usar também o colarzinho pra poder tá corrigindo, então daqui uns dias aí, que eu tiver mais de boa, eu mando umas fotos, uns vídeos pra vocês verem, né, é, manda lá pra gente, lá pro pessoal, Lucas, Deus abençoe, Duke chegou com o nome de Bruce, eita, né, é Bruce, chegou como, não, é Duke, ele chegou como Bruce, mas é Duke, cavalinho, aqui ó, já leva esse aqui, ainda tem mais um pouco aí, depois você dá pra esse aí, pra esse poder ficar mais de boa, aí ele agora vai lá, e depois ainda vai pra roça, você vai pegar um trecho, hein, no caso seu, e esse aí, você vai lá na sua casa, depois ainda vai na roça, ó, vai andar um pouco, quantos quilombros, mais ou menos? Quase 100 quilombros, né, é uma coisa de limão esclaro e voltar, então, ó, tá bom adiantar, que tá começando a vir chuva aí, ó, só deu os machos no carro, ó, 3 pião no carro, é, falou Duke, falou gigante, com Deus, falou Lucas, boa viagem pra vocês, cara, chegar lá você manda mensagem, beleza, tchau pra vocês, com Deus, e lá foi, o Duke e o Gigante.